Salve rapa, firmeza! Passando por aqui pra gravar mais esse vídeo Já tá tardão da noite É o único lugar que dá pra ter É o único momento que dá pra ter um pouco de paz Aqui que ultimamente as propagandas das lojas Tá a milhão, eu entendo também Que todo mundo tentando ganhar o seu Certo? Final de ano foi o osso Inclusive acabaram de descobrir aí esse escândalo das lojas Dos shoppings aí Que deram aquele... Eu falei de paz As motos aquecendo pro final do ano Acabou de sair esse escândalo aí Que os shoppings estavam mentindo Falando que o negócio tá positivo Quem tem loja, quem tem comércio Sabe o que eu tô dizendo Que o negócio não tá positivo Mas eles tão tentando enfiar esse pseudo-país Futurista aí No rabo de quem acreditar, certo? E é o seguinte, eu vou fazer aqui uma Mini-retrospectiva, né mano? Eu fiz aqui as palestras o ano todo Em vários lugares, fui recebido muito bem Viajei pra caramba, certo? Acho que foi um dos anos que eu mais viajei Pro Brasil, né? Dentro do Brasil Fiz várias coisas importantes Também fui pra fora, pra Argentina Mas aqui dentro eu conheci muitos lugares importantes E dentro desse lugar nós gravamos alguns vídeos Que vão entrar no ar no ano que vem, beleza? Nesse canal aqui Eu acho que é da hora vocês poderem ver um pouquinho Das palestras nos outros lugares E o que eu falo também, eu acabo abordando Em outros lugares, nem sempre as mesmas coisas Que a gente aborda aqui na capital, beleza? A Onda Sul vai ter novas roupas, né? A marca que eu tenho aqui no Capão Vai ter novas roupas, novos desenhistas, né? A gente acabou de fechar aí com quatro desenhistas novos Então eu já queria adiantar isso pra vocês Pra quem acompanha o trabalho da Onda Sul Aí no Instagram da Onda Sul Arroba Onda Sul Oficial, beleza? Então acompanha aí que essa loja já tem na quebrada Há 20 anos, a gente criou há 20 anos atrás E esse ano foi um ano de falar de muita coisa A gente produziu muita coisa Eu fiquei envolvido em Ah, meu Deus do céu Terminamos com o CXP Terminamos com a Santos Geek lá Fizemos desde show de rap Até evento dentro da quebrada Comunitário Ou seja, muita coisa mesmo Mas uma das minhas alegrias esse ano Foi esse livro aqui, ó Escrito pelo Valo Velho O My Way, tá ligado? A Periferia de Moicano Que eu fiquei editando durante quase um ano Na verdade foi uns 9, 10 meses Foi quase um ano mesmo Que eu fiquei editando esse trabalho Escrito pelo Valo Velho Valo Velho é um morador aqui do bairro do Valo Velho Certo? Coladinho aqui com Itapcirica E a gente lançou pelo Selo Povo Certo? Tá à venda aí No site da Selo Povo Editora E a Selo Povo Editora Esse ano que vai entrar agora, 2020 Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo aí, né? Com a diferença de um dia ou dois A Selo Povo vai... A gente vai fazer os meus livros Que estão aí atrasados Na verdade a gente não sabe ainda Se vai rolar todos os livros Pelo Selo Povo Ou se vai rolar por outra editora Porque eu não sei se eu vou dar conta de tudo Só vou saber no começo de 2020 Mesmo em janeiro Certo? E por quê? Porque a gente dividiu aí a atenção Com a Comic Zone Que é a editora que eu montei com o Thiago E a Comic Zone acabou pegando tudo Que era trabalho nosso E acabou tumultuando Certo? A gente lançou a Canção de Roland A Comic Zone é uma editora voltada pros quadrinhos Certo? Por enquanto até a gente meteu umas literaturas nela Que tem a ver com os quadrinhos O Michel Rabagriati É um grande autor Que não tinha sido publicado no Brasil E o Thiago teve essa ideia De trazer essa edição aqui pro Brasil Tá ligado? Fez era a tradução Todo o bagulho E foi, meu Um trampo pra lançar isso aqui Foi o nosso primeiro trabalho Então se você não viu Dá uma acompanhada Ainda tem alguns exemplares na Amazon Ou nas lojas que a gente tem parceria Como a Comics Books Certo? Aí na Alameda Jaú Ou a loja Monstra Ou a Comic Boom Beleza? Então essas lojas tem aí o nosso acervo Certo? Aí a gente logo em seguida Pela Comic Zone também Lançamos Osterheld Certo? Osterheld e Breccia Osterheld o escritor E Breccia O grande desenhista No Eternalta 1969 Então como é legal Fazer uma retrospectiva aqui Esse trabalho não tinha saído No Brasil também Tinha saído uma outra edição Com outra história O Osterheld reescreveu Pra poder fazer esse trabalho Do Breccia Então a gente lançou Essa edição maravilhosa Aqui ó Que trouxe muito orgulho Pra mim e pro Thiago também Certo? E esses são os trabalhos Da Comic Zone Antes de acabar o ano Nós fizemos o Capa Preta Que é as quatro principais revistas Do Lourenço No começo da caminhada dele E a gente fez Esse exemplar aqui Mutarelli Capa Preta Que é o nosso sucesso De vendas Junto com o Eternalta também O Eternalta vendeu muito bem Então pra quem tá Acompanhando o trabalho Da Comic Zone Sabe que nós somos caprichosos Olha isso aqui Rapaz Olha pra quem não conhece Lourenço do Mutarelli É um dos maiores Argumentistas E desenhistas Que o Brasil tem Beleza? Esse negócio de já teve Não É que tem E aqui tem quatro revistas Sensacionais Um arco Da vida do Mutarelli Muito importante Olha que edição Bonitona Certo? Eu não vou poder deixar O link aí Que vocês sabem Que eu tô no escritório Sozinha de noite Não vou conseguir fazer tudo Mas mais pra frente aí Vocês dão uma olhada Vai no canal do Thiago No Comic Zone Que é o que deu origem A revista Aqui ó Certo? Vai nesse canal aqui Vocês vão ter todos os links lá Certo? Porque o tio aqui Vocês sabem que o tio Pra tecnologia O tio é problemático E a gente vai ter os vídeos Editados Mesmo ano que vem Então Ó Esses três Super trabalhos aqui Foi o lançamento Da Comic Zone Esse trabalho aqui Foi o lançamento Da Selo Povo Certo? A gente fez o Cronista O tempo ruim também É um livro meu Capadura E meu São os orgulhos Desse ano E o que vai vir No outro ano? Pô Ferreza O que vai vir No outro ano? No outro ano Tem muita coisa legal Falando de marca Que eu tava falando Da Onda Sul Finalmente a gente ganhou Os direitos De volta da Firme Forte Firme Forte é uma marca Que eu fundei também Em 2003 Com muita luta Aqui na quebrada Quando a Onda Sul Ainda tava pegando E eu fundei a Firme Forte Uma ideia que o logotipo Quem teve foi A ideia dos 2F Foi o Bolha Certo? O meu parceiro Carlos Posse E o Sol te desenhou E fez aquele logotipo Fenomenal Que eu não posso Mostrar pra vocês aqui Porque tá no celular Mas eu tinha que ter Aqui na mesa Eu sou relaxado mesmo Bom Mas a Firme Forte É uma marca de roupa Que a gente sempre vendeu Ali junto com a Onda Sul E tal E uma empresa americana Ela requeriu Falando que o símbolo Parecia com o dela Ela perdeu esse processo Esse ano Agora no finalzinho do ano Então nós estamos aqui Muito felizes De poder voltar com essa marca Ano que vem Esperem Porque quem é fã da Firme Forte Sabe o que eu tô falando Que a marca sempre vem pesada Os bonés As camisetas Os moletons Então ano que vem A gente vai vir com essa marca de novo Certo? Quebrada Então vocês estavam perguntando O tempo todo Pô Ferraz Eu gosto da Onda Sul E tal Mas eu sou da Firme Forte Calma Vai chegar Eu não podia produzir adesivos Não podia produzir bonés Nem camisetas Nada Porque Se essa empresa ganhasse O processo da gente Então a Carlene Que tocou todo o processo Eu agradeço muito Os advogados Que acompanham a Carlene A Carlene também Porque se a gente Não tivesse ganhado Esse processo A gente tinha perdido E podia usar só o nome Firme Forte Então agora A gente ganhou Tá lá certinho Do NPI A marca voltou pra gente A gente tá muito feliz Beleza? Então esperem que Janeiro em diante A gente já tá criando coisa Pra Firme Forte Já tem um time também De colaboradores aí Da Firme Forte Da Firme Forte Que já foram contratados já Pra dar destaque nos 2F aí Que sempre foi o símbolo Que a rapaziada gostou Beleza? Logo no começo do ano Pra quem ajudou No Apoia-se Nós vamos lançar A continuação da Ser o Povo Desse trabalho Que a gente sempre faz Na editora O Datilógrafo do Gueto Esse livro aqui De poesias Contos Não Mano, tô louco Contos Poesias Letras de músicas Participações que eu fiz Em CDs de rappers Certo? E de outros músicos Então a gente tava corrigindo Esse trabalho aqui Esse tempo todo Fizemos uma grande correção Aqui, uma grande edição E ele vai sair Pro pessoal do Apoia-se Esse canal aqui A gente tem sempre A campanha do Apoia-se Fala Pê, ajuda a gente aí Fortifica a quebrada Fortifica os nossos trabalhos Porque Você vê o tanto de coisa A gente mexe Certo? Fora a ONG Interferência Fora a ONG Que eu falei agora Tem muita coisa Que a gente faz Beleza? Pra quem já me acompanha aí Sabe que eu faço muita coisa Ao mesmo tempo Porque eu sou meio Maluco Prefiro Prefiro usar minha energia Pra isso Pra criatividade Do que ficar tumultuando A vida dos outros Embora também Quando sobra um tempinho A gente tumultua também Né? E a gente tem esse trabalho Com o projeto Interferência A ONG Interferência Que a gente encerrou agora Esse final de ano Pra começar ano que vem Em janeiro de novo Então vou mandar Só um abraço Pra todo mundo Interferência As noventa e poucas Crianças que estão lá Sendo assistidas Aos onze professores Que a gente tem Certo? A tia T Que faz a cozinha A Al Miller Que gerencia junto comigo A tia Nícia Que gerencia junto comigo Gente Ninguém faz nada sozinho Por isso que é importante Dar os nomes das pessoas Beleza? E ano que vem Além de vir aí O datilógrafo do gueto Tá vindo o Manual Prático do Ódio Certo? Como eu falei Deus Foi Almoçar Que é o meu terceiro romance E é finalmente A edição Que todo mundo Tá pedindo Do Capão Pecado A reedição Certo? Esses três livros Estão esgotados Eu não sei de fato Se eu vou dar conta De lançar Pela Ser o Povo Então não posso mentir Pra vocês Espero que eu dê conta Mas talvez não saia Pela Ser o Povo De todo jeito Eu vou fazer de tudo Pra sair É bom até que você Me dá a sua opinião E fala Pô Ferreza É legal sair Pela Ser o Povo Não é Faz em outra editora Que aí chega na minha cidade Essa porra Não faz Pela Ser o Povo Que é independente mesmo Dê sua opinião aí Porque tem hora Que eu me sinto Meio perdido Como o trabalho Da Comic Zone Pra vocês terem ideia Nós lançamos Esses três álbuns Que demandou Um puta trabalho De distribuição Aqui no Brasil A gente fazer Essa dinâmica toda O Tiago lá no Canadá Fazendo toda a parte Editorial Cuidando de capa Cuidando de tudo Tradução Vocês veem que tudo isso Ocupou todo o trabalho Aqui da editora Então a Ser o Povo Acabou ficando Uma loucura Tá bom? Então eu conto Com a compreensão De vocês aí Se esses três exemplares Não sair pela Ser o Povo Eu vou avisar De todo jeito Sai ano que vem Sai 2020 Sai de todo jeito Eu só não sei como Vai sair pela Ser o Povo Vai sair por uma editora grande Uma editora Pequena Pequena duvido Por causa da distribuição Infelizmente Então ou sai pela Ser o Povo Ou sai por uma editora grande Que possa distribuir E possa dar o conforto Pra vocês Poderem comprar Em qualquer livraria Ou no site No site da Amazon Aí tanto faz Beleza? Fora isso Olha só O tanto de coisa Isso é porque Eu separei alguns assuntos A volta da filme forte O trabalho que vai sair Pelo Ser o Povo Datilógrafo A continuação Da Comic Zone Fora isso A Comic Zone Eu e o Tiagão Já fechamos mais Quatro contratos Então 2020 A gente tem Quatro GBs garantidos Isso é os garantidos Ele já tá trabalhando Nenhum E eu já vou me preparar Pra janeiro Pra poder fazer A parte administrativa Aqui todinha E fazer toda essa Preparação Pra gente receber Fora isso Tenho uma grande alegria Pra vocês Que acompanham o Spotify Que acompanham essas mídias Vocês sabem que eu sempre Cuido muito do catálogo De rap Eu tenho uma preocupação Com a nossa história Então em 2020 A gente vai pôr Facção Central ao vivo Em todas as plataformas digitais Facção Central instrumental Em todas as plataformas digitais Facção Central as melhores Que é aquele CD Que você não acha mais Também esgotado Em todas as plataformas RPW A gente tem dois títulos A um da sua Que adquiriu dois títulos Do RPW Certo? De um catálogo Que era do Igor Moraes Lá da Kings A gente comprou os direitos dele Beleza? Passou pelo Maurício também Então a gente acabou Comprando os direitos E um CD que eu gosto muito Do Niu Longa Estranha Caminhada Certo? É um CD que eu gosto muito Esse CD também Veio pro nosso catálogo Vai ser disponibilizado Nas plataformas digitais Provavelmente aí Fevereiro do ano que vem Beleza? Fora isso também Tem verbo pesado Que eu sou fã do verbo pesado Sempre foi A gente também tem um tempo Do verbo pesado Nesse contrato Do licenciante Que veio pra Ondaçu E a gente vai disponibilizar Tudo isso porque É importante a gente Manter nossa história Rapa Não só nos livros Não só nos livros Mas também na música Não só na música Mas também nas roupas Essa luta todinha Que a gente tá fazendo É pra nossa memória Poder ficar fixa Então a pessoa fala Meu, mas esses caras Eles tão tocando gravador Eles tão tocando marca de roupa Tudo se conversa Porque pra periferia A nossa história É muito des... Eu não vou dizer desvalorizada Porque vocês Que são o público Valorizam bastante Mas a nossa história Ela é muito desfragmentada Ela é quase invisibilizada Sabe? Assim O pessoal mete um invisível nela E a gente acaba Esquecendo a nossa própria história Então isso é uma preocupação Que eu tenho bastante Beleza, Rapa? Deixa eu ver se eu esqueci De alguma coisa Bom, tá voltando A grande marca Bom, Literatura Marginal A gente vai tocar Ano que vem também Vamos fazer uns bombetas novos O pessoal tá pedindo Certo? Eu acho que é isso Deixa aí no comentário O que vocês acharam De 2020 O que a gente tá trazendo Claro Que vai vir muita mais coisa Eu não posso falar ainda Tem uma grande novidade Que vai ser revelada Antes do meio do ano Certo? Também sobre a nossa história Também coisa envolvendo a gente Mas os grandes projetos Pro ano que vem São O lançamento aí Do Meus Três Romances Que eu tô devendo isso pro público Eu tô quase apanhando já na rua Certo? E a continuação do trabalho Da Comic Zone Que é esse trabalho editorial Importante que a gente Tá fazendo também E fora todas as coisas Da Quebrada A Onda Sul A Filme Forte A ONG Interferência Então a gente tá trazendo Mais profissionais aí Inclusive amanhã Depois de amanhã Eu tô fazendo várias entrevistas aí Tô trazendo vários profissionais Que já mandaram os currículos Já vieram nos procurar Pra poder engrossar Esse caldo aí Cultural Porque ano que vem É ano de resistência A gente passou um ano muito duro Eu sei que muitos de vocês aí Passaram um perrengue danado Aqui desse lado A gente trabalhou muito mais E a meta É a gente não deixar barato Pro ano que vem Então a gente tem que lutar muito E a cultura Virou uma forma de resistência Muito forte Quem diria Que a cultura seria o grande marco Desse país Onde um grupo de comédia Tá sendo atacado Onde um grupo de rap Tá sendo atacado Onde shows de rap Tão sendo cancelados Onde palestras Sobre a literatura Que a gente faz Não tão sendo mais fechadas Então é um ano De muita luta Ano que vem A gente ainda tem mais alguns Tomala não Mas de repente A gente tem mais alguns anos Sobre esse governo E a ideia É a gente fazer essa resistência Resistência através da arte Através da cultura Através de olhar os nossos Beleza rap Então agradeço a todos vocês aí Que estão na sintonia Não esquece da campanha do Apoia-se Dá uma olhadinha no nosso Apoia-se lá Fala Pô Fézio Tem interesse? Não tem? Também não tem problema Fortifica nós nos livros Quando você puder Vai numa palestra Manda seu comentário aí O importante é que o Corre Vai continuar sendo feito Porque eu continuo sendo Uma pessoa indignada E os que estão em volta de mim também Que são muitas pessoas Também estão indignadas